Fala pessoal da Integral TV, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para mostrar um pouco da minha rotina. Para quem não me conhece, eu sou a Isa Pessini, Miss Olympia 2019 e estou aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Fiz a quarentena em Bahamas, agora eu estou aqui em Orlando me preparando para competir em Tampa, que vai ser minha primeira competição desse ano. Depois de Tampa, tem o Arnold Classic Ohio e o Olimpia. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu treino de ombro de hoje e falar como está a minha preparação. Estamos aqui na academia e o treino vai começar agora. Vamos lá? Bom pessoal, vou treinar o ombro hoje, então para começar, vou fazer um pré-aquecimento, então peso mais levinho, só para aquecimento que eu vou trabalhar. Tchau! 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 Eu tava fazendo dois cards por dia Que era um em jejum E um pós-treino Hoje eu não fiz esse card de jejum porque eu acordei Meu peso tinha descido muito De ontem pra hoje Pra finalização desceu aí 700 gramas E isso pra alguns dias perto da competição É bastante coisa Então eu fiz só agora o card Pós-treino, vou esperar meu treinador responder Sobre o peso Enfim, o que vamos fazer E aí mais tarde eu volto pra fazer mais um treino E aí eu trouxe aqui comigo Os meus suplementos Esse aqui foi o EAA que eu usei no intratreino Durante o treino que eu fui Tomando junto com a minha água E agora pós-treino eu tomo Esse daqui que é o EAA isolado Da Integral Médica E nós trouxemos aqui pros Estados Unidos Trouxemos uma mala só de suplemento E aí eu uso esse principalmente em finalização Eu gosto muito O meu sabor preferido é de baunilha O chocolate também é muito bom, mas eu amo de baunilha que já acabou E ele, olha, é sem açúcar, sem gordura, sem glúten A lactose é mínima porque ele é mais filtrado, né? Por ser isolado Então eu tomo um scoop e meio de EAA isolado Imediatamente pós-treino e cardio, né? Não é só pós-treino Então eu termino o treino, faço o cardio E aí eu tomo uma dose de leite Agora é hora de ir pra casa Fazer a próxima refeição E a minha preparação, né? Eu tava com um pouco Carboidrato, bem low carb E aí na semana passada Final de semana passada Foi quando aumentamos um pouco mais a quantidade de carboidrato Fiz até um mini carb up, né? Pra biquíni E aí eu tive duas refeições com 100 gramas de arroz Porque normalmente na minha dieta o carbo é meio baixinho, gente Então fica 70 gramas de arroz por dia, no máximo E no final de semana a gente tava usando uma estratégia De tirar o arroz, né? Então eu tava bem low carb na minha dieta E aí no final de semana passada Por causa do físico respondendo O metabolismo tava mais acelerado e tudo Fizemos a estratégia de fazer um carb up, né? Um dia high carb E aí fizemos isso no fim de semana E agora já voltou um pouco menos Mas tá mais do que, por exemplo, quando eu comecei a preparação A quantidade de carboidrato Eu tô com uma refeição de 100 gramas de arroz por dia Pra quem tá aí assistindo deve estar estranhando Eu sou biquíni, né, gente? Então a quantidade de carboidrato é menor do que de outras pessoas Atletas, enfim E até porque no processo aqui A gente teve que diminuir bem o físico Depois do Olimpia do ano passado Diminuir e reduzir um pouco o tamanho E o meu peso de agora Hoje eu acordei com 57,8 kg E o meu peso de palco No Arnold, por exemplo Foi 56,3 kg Então eu tô 1,5 kg Acima do meu peso de palco Então se eu descer 1,5 kg Eu já tô com o meu peso de palco Agora eu tô esperando ver o que o meu treinador vai falar Mas estamos muito contentes, assim, com essa preparação Como tudo tá indo Bom, gente A estratégia mudou um pouquinho Aqui minha tilapia Fazendo arroz aqui também Hoje eu vou comer mais Bem mais carbo do que eu como normalmente Eu acho que eu nem lembro que eu comi isso de carbo Então eu vou ter hoje duas refeições com 150 gramas de arroz E uma de 100 gramas E a estratégia do meu treinador foi Como o meu peso desceu muito Eu tô praticamente com o meu peso de palco Vamos fazer uma estratégia de um carb up limpo É como se eu fosse competir daqui dois dias Pra ver como que o físico vai reagir E mais pra frente Ele não quer colocar uma refeição livre Ah, por que você não usa refeição livre nem nada Tá muito próximo da competição Então ele não quer arriscar O meu treinador tá muito cauteloso nessa fase Então ele não quer arriscar jogar uma refeição livre agora Talvez mais pra frente Um dia antes da competição ele acha mais interessante Mas por agora não Então tô aqui preparando tudo E hoje eu vou comer um pouquinho mais Meu Deus, eu nem lembro a última vez que eu comi tudo isso de arroz E gente, 150 gramas de arroz 80 gramas de tilapia Um pouquinho de cogumelos E eu tô no céu Eu nem lembro a última vez Eu nunca tive 150 gramas de arroz na dieta Gente, acabamos de chegar aqui no mercado Porque como vocês viram Minha dieta mudou hoje Meu treinador colocou algumas coisas Mais carbo Então vinhamos comprar algumas coisas que estavam faltando E outra coisa também Quem me acompanha lá no meu canal Que também tem um canal aqui Quem não conhece depois acompanha Vai entrar salmão E salmão é uma comida favorita minha Arroz, salmão e legumes Eu fico mais feliz em comer o que eu vou comer hoje Do que se eu fosse comer uma refeição livre Um hambúrguer, alguma coisa Então estamos indo comprar salmão Algumas coisas que faltam E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do mercado também Vamos lá Gente, olha a variedade de cereais Olha, amor Cereal Duck and Donuts Variedade de cereais que tem aqui Vamos pegar aveia Uma outra aqui Estão procurando aveia Pegamos aveia aqui E aí a gente usa essa aqui, ó Essa é o glúten Aí a gente pegamos uma aqui Agora vamos pegar peixe É salmão, gente Vamos pegar esse daqui, olha Deixa eu ver os preços pra vocês verem Peguei o salmão Pra hoje e pra amanhã Vai sobrar, né? Vai ser tudo isso Tilápia Aqui aveia Agora vou pegar uma cenourinha Aqui a parte dos locais Saladas Olha que bonito Vou pegar essa cenourinha Olha que bonitinha Vou pegar ela pra fazer isso Eu não tô usando cenoura na dieta Mas normalmente, né? Porque o carbo tava muito baixo Só que hoje como tem um pouquinho mais de carbo Eu nem sei se... Na verdade eu nem sei se eu vou levar essa Porque eu vou usar no máximo duas cenourinhas Então isso aqui nem compensaria Porque depois eu não ia mais usar Então eu acho que eu queria dar uma cenoura orgânica mesmo Porque aí vem separado Olha que bonitinha, como é Tudo organizado E aqui mais uma refeição Mais 150 de arroz Centilato Tem um pouquinho de vegetais aqui E vamos lá, né? Bom, pessoal Vamos agora fazer o segundo cardio E antes paramos aqui numa cafeteria E é uma chocolateria É Museu do Chocolate Tem um monte de chocolate Muita coisinha aqui Mas eles estão em preparação, né? Então só um cafezinho No expresso aqui Pra fazer o segundo cardio E essa daqui é a minha quarta refeição Fiz a tilápia na air fryer E um pouquinho de legume De espinafre E nessa refeição não tem carbo Então essa aqui tem um pouco de amêndoas A tilápia tá um pouco destruída Porque tinha passado um pouquinho Eu tive que tirar Bom, pessoal Vocês acompanharam um pouquinho hoje De como está sendo Esses últimos dias E vocês pegaram um dia bem legal Porque eu não sabia, né? Não tem como a gente saber Se vai ter carbap Se não vai ter O que vai ser a dieta Principalmente nesses últimos dias Então essa é uma coisa que eu nunca fiz na vida Então eu nunca comi essa quantidade Por exemplo, de arroz em um dia Na minha vida Em quatro anos, assim De atleta com panain, por exemplo Então ele viu que tinha necessidade E por que isso você comeu? Quem me acompanha aí Nas minhas redes sociais Já viu eu postando minha dieta Algumas vezes Essa preparação Nós fizemos uma preparação Bem, é... Bem, assim, mais cautelosa, né? Ele fez Podem ver que foi um carbap até bem limpo Não teve nenhuma refeição livre Porque como eu tinha que reduzir Tamanho por causa do Olimpia Que foi o meu feedback Que eu recebi Então até o meu off Eu mantido um peso, assim De no máximo 63 quilos No meu off E agora em preparação Hoje meu peso bateu 57.8 Comparado a outra preparação Comparado a outra preparação Comparado a outra preparação Seu off foi de quanto? É, na minha outra preparação Na preparação que fiz pro Olimpia Ano passado Que meu off Eu cheguei a pesar 69 quilos Então eu nunca tinha pesado isso Na minha vida Qual foi o seu peso de palco? E o meu peso de palco Foi 58 O meu peso de palco Normalmente é 55,5 56 e 300 Foi o do árvore E tá com quanto agora? E agora 57,800 Então eu tô com 1,5 A mais só do peso de palco Que isso não é nada Porque na última semana Como a gente mexe ali Com estratégias de água É... De super hidratar Depois vai diminuir a água Isso já causa uma desidratação Então você já perde um pouco de água E mais peso ali, né? Então teve essa recarga Pra segurar um pouco mais Porque... Pra vocês terem um comparativo No Olimpia O ano passado Eu cheguei na Peak Week Na última semana Com 62 quilos Então eu soube muito alto Então hoje você já tá com o peso Que você subiu ano passado No Olimpia Faltando 10 dias praticamente É, faltando 10 dias Eu já tô com o peso Que eu subi ano passado E no Olimpia Porém você tá melhor É, meu peso tá muito melhor E... E no Olimpia que eu ganhei em 2019 Eu tô... Tá muito melhor Eu tô gostando, né? Vamos ver no palco também Tipo se você sub... Se tá com o mesmo peso Mas se você subisse hoje Contra seu físico do Olimpia No ano passado Nossa, é O seu físico de hoje Tá muito superior Com o mesmo peso Sim, com certeza E você tá menor E eu tô menor Isso que é o mais interessante E eu tô menor E uma comparação também O Olimpia que eu ganhei Porque eu tenho tudo anotado, gente Eu tenho todos os pesos Enfim, todas as dietas Estratégias Tudo anotado De toda a preparação que eu fiz Do Olimpia 2019 Eu tava olhando isso hoje Fazendo um comparativo Na Peak Week Na segunda-feira do Olimpia 2019 Peak Week é a última semana De finalização Eu tava com 59 quilos E eu perdi ali 3,5 quilos Nessa finalização Dessa semana E no Olimpia que você ganhou No Olimpia que eu ganhei E eu subi no palco Com 56 56 quilos Hoje eu tô com 2 quilos a menos Do que eu tava na Peak Week Do Olimpia que eu ganhei Então aí por isso Fizemos essa recarga Porque eu também não posso Entrar magra Muito magra Então qual é o objetivo, Isa? Que físico você quer levar Pro Olimpia? Uma melhora do físico 2019 Óbvio Não subi maior Do que o Olimpia 2019 Foi o Olimpia que eu ganhei Mas eu sei que eu posso melhorar Aquele físico Então a gente vai tentar ali O mesmo tamanho Do físico 2019 Eu tô até menor já Então essa preparação Tá bem mais tranquila E é isso Espero que vocês Tenham gostado de acompanhar um pouco Ainda tem mais algumas refeições Uma refeição favorita Vou filmar aqui ela Um pouquinho pra vocês Depois pra mostrar Que é o salmão com arroz Gente, eu amo isso Sério E eu tô muito feliz Que tem hoje ele pra me comer Amanhã também Mas é isso que eu falei, né? Vamos acordar amanhã Ver como vai estar o físico O peso Talvez pode ser que amanhã mude também Então vou aproveitar aqui Minha refeição hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Ter acompanhado o treino Deixa aí a aula Não se esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar o seu comentário Manda muita energia positiva Vou competir agora em Tampa Tem... Eu vou deixar o link aqui na descrição Vou pedir pra deixarem o link na descrição Que vai ter transmissão do evento ao vivo Que é o Tampa Pro Aqui em Tampa Na Flórida, nos Estados Unidos E depois vai ter mais vídeo aí Pra vocês acompanharem também A preparação de Ohio Do Olympia E o Mo também vai competir em Tampa Então mandem aí muita energia positiva O casal vai competir, hein, gente? Então vamos torcer aí muito O time da Integral aqui representando E vamos fazer o nosso melhor Pra trazer esse título pro Brasil E pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau.